O pedreiro de 37 anos foi preso no bairro Armando Mendes, zona leste da capital. Segundo a polícia, ele se preparava para fugir do local. Tínhamos todo um arcabouço de provas, somado também a partir do momento que você começa a ganhar confiança por parte das vítimas, de novos fatos, novos estupros ocorridos com outras pessoas dentro do seio familiar, pessoas estas entre filhas, enteadas e sobrinhas. No mês passado, uma delas, uma adolescente de 15 anos, conseguiu ir até a delegacia para denunciar os abusos que já aconteciam há mais de 10 anos. Em depoimento da delegacia, o mesmo admite essas relações sexuais não consentidas, não explica o motivo, mas admite que de fato cometeu sim esses abusos sem a vontade da vítima. O homem foi encaminhado para a central de recebimento e triagem, onde vai permanecer à disposição da justiça.